Olá, eu sou o Marcelo Molina e neste vídeo eu vou mostrar a vocês quais foram as técnicas ou quais são as técnicas que eu utilizo até o momento para pintar os modelos que eu imprimo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora no canal, deixe um joinha, compartilhe este vídeo e ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Galera, eu preciso muito da ajuda de vocês. Deixe um joinha aí, não custa nada. Se inscreva no canal porque isso ajuda pra caramba. Eu preciso muito que vocês se inscrevam no canal porque, afinal de contas, gravar esses vídeos dá um trabalhão danado. Então, dá essa força aí pro seu amigo porque a ideia é continuar fazendo vídeos. Bom, primeiramente eu gostaria de alinhar as expectativas a fim de que vocês entendam bem o que eu sou. Ou melhor, o que eu não sou. Não sou nenhum profissional, não sou nenhum artista. Tudo o que eu faço aqui é baseado em experimento e curiosidade. Então, com base em observação, eu fui fazendo. E, bom, em se tratando de pintura, o pessoal gostou muito do resultado. Apesar de eu mesmo reconhecer e observar aqui, perceber vários equívocos que eu cometi. Mas, enfim, o que eu já sei, galera, eu vou tentar passar pra vocês a fim de que vocês reproduzam também. Com certeza, se você fizer um trabalho baseado neste vídeo e você depois me enviar uma foto ou enviar um vídeo ou me fazer conhecer o resultado do seu trabalho ou do trabalho que vocês fizeram baseado no conhecimento adquirido através deste vídeo, eu vou ficar muito feliz, pessoal. Vou ficar muito satisfeito. Pra mim é muito gratificante saber que, de alguma maneira, eu estou contribuindo com o crescimento de alguém. Então, eu pintei esses modelos aqui, tirei algumas fotos, coloquei na internet e a galera gostou muito, né? Surpreendentemente, gostou demais do resultado do trabalho. Então, eu imprimi esses modelos aqui. Esse eu imprimi em PLA, na Ender 3. E esse cara aqui eu imprimi na N-Cubic Foton com resina. E cismei de pintar os modelos e ficou legal. Na minha opinião, ficou legal, mas muita gente gostou demais. Então, aquilo que eu já aprendi, eu vou passar pra vocês, tá? Então, eu não conheço nenhum termo técnico, eu nunca estudei pintura, não sou desenhista, enfim. Realmente, é um trabalho curioso. Então, leve em consideração que o que eu estou passando é apenas o que eu sei. Pode existir um gap entre o que eu sei e o profissionalismo. Aliás, existe um gap muito grande. E você deve correr atrás dessas informações. Mas se você quiser, baseado nesse vídeo, você já será capaz de obter resultados como este que eu estou mostrando pra vocês. Não sei se em um vídeo só eu vou conseguir concluir isso pra vocês, tá? Pode ser que em um, ou dois, ou três, não sei. Vou tentar fazer da melhor maneira que eu puder. Talvez os vídeos fiquem longos, talvez não. Enfim, eu não sei porque eu estou começando agora, tá? Então, eu vou passar com a minha linguagem, da maneira como eu percebo as coisas, e da maneira como eu aplico as técnicas, que eu não posso dizer que são técnicas padrão de mercado, enfim. Porque, realmente, eu não estudei pra isso, pessoal. É como eu torno a reforçar, com base na observação, conseguir esse resultado que vocês estão vendo aí. Que eu considero bem legal. Eu gostei bastante. E a cada vez que eu pinto, fica melhor. Então, vamos ao vídeo. Então, pessoal, eu tenho aqui uma penca de modelinhos pra gente começar a estudar. Eu já vi aqui, nesse intervalo, nesse corte de vídeo aí, eu já percebi que a gente vai precisar, realmente, de mais de um vídeo pra concluir essa série. Talvez um ou dois, eu não sei. Enfim, vai ficar um pouco extenso. Mas, não tem como traduzir em poucas palavras algo que tenha uma complexidade um pouco maior. Então, eu vou ter que explicar pra vocês, com detalhes, aquilo que eu percebo. Repito, mais uma vez, não sou profissional. Aliás, você tem um campo de comentário aí, onde você pode deixar dicas. Você pode participar dos nossos grupos, dando dicas. Enfim, você pode me enviar mensagens pessoais, dicas que eu desconheça. Porque eu vou ficar muito grato. E, com certeza, eu gostando, eu também vou compartilhar com a comunidade. Então, é um crescimento bem interessante pra todos. O que eu tô passando aqui é, literalmente, aquilo que eu sei, aquilo que eu aprendi, aquilo que eu percebi e consegui implementar. Eu tenho aqui a Chun-Li, que ainda não tá pintada. Tenho aqui a Kitana. Tenho esse modelo que eu imprimi, da Shouzo Statue, que eu também fiquei de ensinar a vocês. Eu acredito que a base pra gente iniciar, a gente vai usar esse cara aqui. Que é uma pintura bem fácil. Aliás, a gente só vai usar apenas duas cores pra pintar esse cara aqui. Aqui eu já tenho, mais ou menos, o resultado como ficaria. E a gente vai começar com esse cara aqui pra gente pegar a base do conhecimento, pra gente evoluir e conseguir fazer algo mais complexo. Eu tenho certeza que, ao término desse estudo, eu mesmo vou ter crescido bastante. Assim como vocês vão aprender aquilo que eu já sei, eu tenho certeza que eu também vou aprender muitas coisas novas. Então a gente vai começar com esse cara aqui, pintando o basicão. Vou mostrar pra vocês uma técnica muito simples de sombra. E depois, a gente vai evoluir pra esse outro branco aqui e tentar fazer nele uma pintura mais avançada, com reflexos. A gente vai tentar acentuar os reflexos nesse cara aqui pra ver como é que fica o resultado final. Eu tenho aqui também a malinha do The Punisher que eu não pintei ainda. A arma dele, conforme vocês podem ver, já está com o Prime. Deu um Prime branco em cima porque o Prime branco vai ser muito importante para os reflexos. Tá aqui a Kitana, tem a Chun-Li. Eu não sei se a gente vai pintar todos eles, mas eu vou dar uma base pra que você consiga fazer isso caso você queira. Conforme vocês estão vendo aqui, essa base eu pintei como uma espécie de cobaia. Aqui eu tenho mais dois bustos da Chun-Li que eu estou fazendo de cobaia até agora. E não consegui um resultado legal. E por conta disso, eu vou continuar imprimindo o busto pra eu poder fazer a pintura. Na verdade, agora eu vou imprimir outra cabeça pra eu treinar. Se bem que eu posso pegar aqui, pessoal, com uma escova debaixo d'água, já que a tinta é acrílica, e remover essa tinta aqui e começar tudo de novo. Mas, enfim, o ideal é você fazer algumas peças adicionais pra você ir treinando. Aquelas sobras, aquelas impressões mal feitas, elas servem como cobaia pra você treinar nelas. Afinal de contas, fica difícil de você tentar treinar num modelo já pronto, porque você corre o risco de estragar o modelo e isso não é legal. Se bem que tinta acrílica, mais uma vez, eu volto a reforçar, você consegue removê-la com água e uma escova. Então, o que a gente vai fazer aqui, galera? Quando eu imprimi esse cara aqui, essa base aqui, ela ficou menor do que o necessário, porque eu esqueci de ampliar na hora de imprimir. Então, eu imprimi pequena. E depois eu imprimi essa outra aqui. Como ela ficou sobrando, eu usei como cobaia pra treinar a pintura pra finalmente aplicar aqui na base definitiva. Desde que eu pintei essa base aqui, até o momento atual, eu já aprendi um monte de coisas novas que com certeza a gente vai aplicar quando a gente for pintar essa base. Então, a gente vai fazer pra teste a pintura desse modelo e desse modelo e mais a base do Iron Man. Então, a gente vai treinar com isso aqui. Bom, hoje eu vou falar pra vocês acerca de algo bem básico pra que você entenda como começar. É básico, básico mesmo, mas não menos importante que o resultado final da pintura. Sem isso, sem esse conhecimento, eu acredito que você não vai chegar muito longe. Por ora, eu estou pintando apenas com pincel e tinta acrílica e verniz, né? Mas, no futuro, quando eu tiver um espaço maior, eu vou usar um compressor com o Airbrush, que também é muito importante, né? E eu preciso treinar, pois não tenho nenhuma prática com aquilo. Galera, é o seguinte, eu vou usar os meus termos, eu vou usar o conhecimento que eu tenho, a percepção que eu tenho e não necessariamente conhecimento técnico de quem faz um curso de pintura ou coisa semelhante, tá? Mas o importante é que a informação vai ser passada e eu acredito que você vai entender. Antes de começar a pintar, para que você tenha sucesso, a primeira coisa que você precisa perceber é que uma cor, ela tem pelo menos três tonalidades predominantes, tá? Quando você vê, por exemplo, esse action figure aqui da Chun-Li, parece que ela é cinza, mas na realidade, você está vendo várias cores aqui ou vários tons de cinza que vão desde o mais claro, que é essa parte aqui onde está pegando reflexo, até a parte mais escura, que é aquela parte que fica mais oculta, essa parte aqui que não recebe luz. Então, a gente tem do branco passando pelo cinza até o preto, que compõe as partes mais escuras do modelo. Então, é isso que você tem que entender. Você não tem apenas cinza aqui nesse modelo, você tem a parte onde recebe luz que fica completamente branca ou quase completamente branca e a parte que recebe sombra, que fica completamente preta. Um exemplo aqui, se eu fosse apontar para vocês a parte mais clara, seria aqui. Essa parte aqui recebe luz, essa parte aqui recebe luz. Observe que ali não é cinza, ali é branco. Essa parte aqui recebe luz, aqui em cima recebe luz. O busto dela aqui, essa parte de cima dos peitos dela, recebe luz. Essa parte aqui recebe luz. As saliências, as pontinhas do dedo recebem luz. Aqui na coxa dela, você já percebe que é um tom mais escuro, um cinza escuro. Aqui, na saia dela, você percebe que já é preto, formando literalmente uma linha preta escura. Por quê? Porque não recebe luz. Então, eu não posso pintar essa parte aqui de cinza, e sim de preto, ou um cinza bem escuro para compensar, aliás, para refletir a ausência de luz. Se você observar a saia dela, não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês aqui, observe que eu tenho aqui essa parte aqui mais clara, que é onde pega a luz, e a parte mais escura, que é onde não pega a luz. Se você quiser ter uma ideia de como pintar esse modelo, você pode pegar uma foto dele de frente, só para você se basear, para saber exatamente onde é que vai pintar. ou, aliás, qual cor que vai em qual lugar, para poder refletir as sombras. Por exemplo, aqui você vai pintar de branco. Olha o reflexo branco. Então vai ser branco. Ou um cinza muito claro. Muito claro. Ao passo que aqui já vai ser um cinza muito escuro, porque é mais preto. É mais escuro. Então tem a predominância aqui da sombra. Aqui é o reflexo. Onde bate o reflexo, fica claro. onde bate a sombra, onde não bate a luz, o reflexo desaparece. De maneira que a pintura, ela é composta, pelo menos no que eu percebi, de a cor, luz e sombra. Basicamente, a cor predominante, luz e sombra. Se você consegue fazer isso, você consegue fazer com que o modelo fique bem legal. Então, pessoal, a gente vai trabalhar com tinta acrílica. E eu vou mostrar para vocês aqui a diferença entre tipos de tinta acrílica. Pelo menos, acho que eu percebi. Eu não tenho aqui nenhuma recomendação específica. Tenho certeza que a galerinha que já pinta vai fazer esse tipo de comentário aí. E vocês podem ler os comentários aí e seguir a orientação. Eu vou deixar para vocês aí alguns links na descrição deste vídeo para você acessar e comprar material caso você queira. Então, eu tenho aqui essa tinta acrílica branca que a gente vai usar duas cores aqui, a preta e a branca para a gente fazer um pequeno ensaio aqui para que vocês entendam. Veja bem. Essa tinta aqui... Está com uma tampinha aqui. Essa tinta aqui, pessoal, observe como ela é pastosa. Bem pastosa. Então, ela é muito grossa e boa de se trabalhar porque você consegue fazer boas misturas com elas. Enfim, ela é bem consistente por causa da quantidade de pigmento que essa tinta tem. Então, tem tinta acrílica que ela não tem uma pigmentação muito boa. Essa outra aqui, a mesma coisa. Bem pastosa. Está vendo? Um preto extremamente pastoso. Ela tem uma pigmentação fantástica. Muito boa de se trabalhar. A gente vai usar muito branco e o preto. Aliás, a gente trabalha com branco e preto basicamente o tempo todo. Pelo menos eu trabalho. E eu tenho aqui outro tipo de tinta preta. Aliás, de outro tipo de tinta acrílica que não é pastosa. Ela é líquida. Observe. Essa daqui já não é tão boa para o que a gente vai fazer. Tem sua utilidade? Tem. Mas, particularmente, eu prefiro aquela outra tinta acrílica mais consistente. O que a gente precisa fazer é o seguinte, pessoal. Misturar aqui as tonalidades. A gente vai misturar aqui o preto com o branco para a gente obter o cinza. Aqui está um pouquinho de preto. Lembrando que quanto mais consistente a tinta, quanto melhor a pigmentação, mais cara ela é. Essas tintas ralinhas são extremamente baratas quando comparadas com a tinta acrílica pastosa conforme vocês estão vendo aqui. acho que uma bisnaguinha dessa daqui deve fazer uns 30 daquela outra ali. Então, a gente vai pegar aqui e vai misturar a tinta para que ela fique cinza. Já não vai ficar aquele preto nem aquele branco. Então, tem aqui o cinza conforme vocês estão vendo. Ok, está aqui o cinza. Deixa eu ver se eu caguei tudo ali. Está tudo legal. Ok, está aqui. O cinza vai servir como a cor base para a gente treinar o que eu vou passar para vocês agora. Você vai treinar isso em casa e baseado nisso no próximo vídeo a gente vai dar andamento ao trabalho que a gente vai fazer. Observe que agora eu já não tenho preto nem branco. Tenho cinza, né? Então, está aqui a cor predominante que é a cinza. Ok? Deixa eu pegar um pincel melhor que esse pincel aqui. Esquisito demais. Bom, aqui está o cinza que é a cor que a gente acabou de misturar que é a cor predominante. Imagine que eu pintasse o modelo com essa cor totalmente com essa cor. Ele ficaria meio sem graça, né? A gente precisaria colocar as tonalidades de reflexo e de sombra para que ela ficasse legal. Então, o que você vai treinar aqui? Você vai aprender a fazer o reflexo e a sombra. Começando aqui pela sombra eu passei o cinza vocês viram e com o mesmo pincel fui ali e molhei um pouquinho no preto. Muito cuidado porque o preto tem uma pigmentação muito forte senão você pode transformar a pintura inteira em preto. E passo ela aqui na borda e vou passando até formar aquela suavização que é a transição entre o cinza e o preto. Por exemplo, aqui já está com excesso. Eu preciso limpar o pincel para tirar o excesso de preto do pincel e vou passando aqui na emenda entre eles até que forme uma camada bem suave. Observe. Agora, eu quero fazer a transição entre o cinza e o branco. Então, venho aqui e molho a ponta do pincel o mesmo pincel que eu já estava usando, sujo, e passo aqui na pontinha do cinza. Ó, observe. Já passei, né? Então, agora eu vou limpar de novo o pincel aqui. Vou passar aqui e pegar um pouquinho mais de branco para eu conseguir esse efeito de transição entre o cinza e o branco. Ou melhor, entre a cor predominante e o reflexo. Porque, geralmente, os modelos têm muito reflexo. E aí, se você esconder esses reflexos ou as sombras, você tira a graça da pintura. Mas, quando você enfatiza os reflexos e a sombra, o resultado fica bem legal. Agora, eu tiro o excesso do branco, o pincel quase seco, e misturo as tintas em cima da própria base que eu estou usando para pintar. De maneira que eu tenho uma transição suave entre o branco e o cinza. Observe. A cor predominante seria o cinza, que é essa cor aqui que vocês estão vendo. e aí, eu tenho ela que ela vai suavemente virando preto quando o assunto é sombra e suavemente virando branco quando o assunto é reflexo. Chega um momento que o reflexo fica literalmente branco, tá? O cinza deixa de ser cinza e ele passa a ser branco literalmente. Observe, ó, como é que a suavidade vai passando. Às vezes você é obrigado a passar mais de uma vez até que você consiga o resultado que você quer. Ele começa preto, aliás, cinza, a parte da sombra é preta e a parte do reflexo é branco, né? Chega o ponto que ele fica absolutamente branco, 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 branco de tudo. Por quê? Por causa do reflexo que é muito intenso na peça, ok? Então, você precisa aprender a fazer isso aí. Você vai pegar um papel, vai treinar com a tinta até você ficar legal. Quando você ficar legal nisso aí, no próximo vídeo a gente já vai começar a pintar aquele modelo do Choso Statio, ok? Então é isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Mais uma vez, se você não é inscrito no canal, se inscreva agora, deixe um joinha, compartilhe este vídeo e ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades e acompanhar essa série sobre pintura, ok? Um forte abraço aí e até o próximo vídeo.